A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas, desce dose de bucona Vou sair de samba, terminei com ela Parte o Riviera, ainda pegue muita grana Aliança no dedo, só se for deter a mesa É que os batimentos do drag, cês sabem que bate na sola do pé Eu já tava com muita saudade, mano, dessa vida de tranqueira E já vou te avisando que foguete não tem ré Vivências, loucura E a culpa foi sua, vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura Perdeu novinho da lancha, futuro garantido Até gostava de você, mas tu passou batido Perdi minhas esterons, cupido tá fudido Quando eu trombar você com a flecha, derrubou no tiro Vivências, loucura E a culpa foi sua, vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas, desce dose de bucona Vou sair de samba, terminei com ela Parte o Riviera, ainda pegue muita grana Aliança no dedo, só se for deter a mesa É que os batimentos do drag, cês sabem que bate na sola do pé Eu já tava com muita saudade, mano, dessa vida de tranqueira E já vou te avisando que foguete não tem ré Vivências, loucura E a culpa foi sua, vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura Loucura Perdeu novinho da lancha, futuro garantido Até gostava de você, mas tu passou batido Perdi minhas esterons, cupido tá fudido Quando eu trombar você com a flecha, derrubou no tiro Vivências, loucura E a culpa foi sua, vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura V miss, loucura Tchamada, v identifico Tchamada, tchamada, medro Tchamada, meço da lancha, né, né Latabiač, lou cura Tchamada, meço da lancha, meço da lancha, né», hail lá, ale Join uma insegela, meço da lancha, né, Wednesday, maquava Tchamada, meço da lancha, né, quotei, asstram atom Tchamada, né, ela falou, e né, menço Tchamada, tchamada, ela então, são as luz, entendeu, colega Tchamada, essa coisa Ah, 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 me vence, loucura Me vence, loucura, loucura Ah, ah, ah